Bom dia, Maíta. Bom dia a você que está em casa nos assistindo. Respondendo a essa pergunta, primeiro vou dividir as mulheres em dois grupos. Aquelas que estão amamentando o seu filho, porém estão com outro tipo de alimentação, não apenas o aleitamento materno. Essa mulher, ela pode engravidar, provavelmente ela vai engravidar, se não tiver o auxílio de um outro método de anticoncepção. Agora, aquelas mulheres que encontram-se no aleitamento materno exclusivo, que não fornecem mais nenhum tipo de alimentação ao seu filho, ela está protegida até os seis meses de vida da criança. Porém, mesmo estando protegida, a eficácia comparada a um outro método anticoncepcional é menor. E nesses casos, é introduzido um anticoncepcional de baixa dosagem hormonal, de progesterona, apenas, sem ser combinado, que não atrapalha na amamentação, para garantir esse método de anticoncepção. Devendo ser trocado o método, assim que essa mulher introduzir um novo tipo de alimento ao seu filho, ou quando ele fizer seis meses de vida. Bom fim de semana e até a próxima!